Fica Jesus esta noite com Tua igreja aqui Tua presença constante faz Tua igreja sentir Sem Tua presença Senhor não conseguimos viver Dentro da igreja ou no lar pode Tua mão nos valer Quero cantar pra Jesus, só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio e eu quero Te ver Quero unido estar a Tua igreja Senhor Quando poder operar, minha alma te dar louvor Sem Tua presença Senhor não conseguimos viver Dentro da igreja ou no lar pode Tua mão nos valer Quero cantar pra Jesus, só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio e eu quero Te ver Quero cantar pra Jesus, só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio e eu quero Te ver Quero cantar pra Jesus, só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio e eu quero Te ver